Eu vou dizer sinceramente, eu nunca vi tanto preciosismo em sereno como este filme que eu estou a fazer aqui na Mulher. Eles são colantes e polantes e polantes. E que eu te ponho daqui, isto vai ser uma obra de arte. Não tenho a mínima dúvida. Sim senhor, parabéns. Parabéns à UBIS. À UBIS. I tried to read between the lines you wrote inside your black notebook. Your heart is like a worm and you won't let me in Unless I'm dark all day, I'll eat the mud As you walk upon your front lawn The neighbors wonder what I'm doing Have I lost my mind consuming All the shit you had left as If you knew I would fertilize your past And don't try to warn me that you're an island And there's no room for fighters And a woman who can't learn how to please a man I've read my fair share of science books And maybe, maybe you're no man I have no choice but to dissect you with the laser beam that I built Last year when the ice caps melted You know the world was captured by your fear Or should I kill you while you're sleeping? I'll give you drugs and drag you to the street The sun is high and bright I'll grab that magnifying glass And then watch you die, you die, you die, you die And don't try to warn me that you're an island And there's no room for fighters Because you're a woman who can't learn how to please a man I've read my fair share of arson books And baby, baby, you're so dead And you're a man who can't learn how to please a man And you're a man who can't learn how to please a man And you're a man who can't learn how to please a man And you're a man who can't learn how to please a man And you're a man who can't learn how to please a man And you're a man who can't learn how to please a man And you're a man who can't learn how to please a man And you're a man who can't learn how to please a man And you're a man who can't learn how to please a man Está tudo! Está tudo! Só! Só para lá! Só para lá! Silêncio! Silêncio! Arcel! O arreio! São dois de nove! Os acusam-te lá! O saco do arreio! Que o saco do arreio! E a sua filha! O arreio! Dira o Ilha! Já há de regresso! Como é que correu o primeiro dia de abe? Ah, sim, eu não vou ter que ir melhor. Queira se ver, né? Não, não é provar, não é? Não, não é provar, não é? É assim, não é? É isso, moleque, não é provar, não é? Não, não é provar. Não é provar, não é provar. Não quer dar nenhuma resposta coletiva, mas eu não sei bem que é um dos franceses. Ai, que dá, velho. Ô Manel, não é que é o Grinaldo de Filipe. Foda-se, vocês não sabem o que é jogar, só é que não se fala.